Dívidas a um ano são o dobro do que vai receber. Antigo defesa do Benfica, agora consultor financeiro e comentador desportivo e de economia. Alerta para cenário preocupante nas contas da SAD. Acredita que projeto desportivo pode estar em risco. A situação do Benfica vai muito além do desempenho em campo. As mudanças recentes no comando técnico com a entrada de Bruno Lages, em substituição a Roger Schmidt, são apenas a ponta do iceberg. Mas há algo ainda mais preocupante à espreita. E agora? O clube não enfrenta apenas uma incerteza desportiva, mas também financeira. Quer saber o que está em jogo? Antes de continuar, inscreva-se no nosso canal para ficar a par de todas as novidades sobre o Benfica. No último domingo, o Benfica apresentou o seu relatório e contas anual referente à temporada de 2023-2024 e a realidade é alarmante, um prejuízo de 31,4 milhões de euros. O que isto significa para o futuro das águias? A situação financeira da SAD encarnada já vem dando sinais de alerta, especialmente desde que Rui Costa assumiu a presidência. Em dois dos últimos três anos, o saldo foi negativo. Os custos parecem ter fugido ao controle. E embora se fale de vendas importantes, como a de João Neves para o PSG, entre outras, realizadas após o fecho do exercício, a situação não deixa de ser um grande desafio. Diogo Luís, numa análise detalhada à bola, não poupou nas críticas. A dívida líquida do Benfica disparou de 92 para 210 milhões de euros desde 2019-2020. Mesmo com vendas milionárias como as de João Félix, Enzo Fernandes e Darwin Nunes. A realidade é que o passivo corrente ultrapassa os 209 milhões de euros, enquanto o ativo ronda os 100 milhões. Uma situação extremamente pressionante que empurra o Benfica para uma solução já conhecida, vender jogadores. No entanto, não é qualquer venda que resolve. O alerta é claro. As vendas de João Neves, David Neres ou mesmo Marcos Leonardo não serão suficientes para equilibrar as contas da SAD. Será preciso vender mais e, infelizmente, essa solução pode comprometer o rendimento desportivo da equipa. Este é um momento crítico para o clube. O resultado negativo de 31 milhões só é comparável ao prejuízo de 35 milhões em 2021-2022, também sob a presidência de Rui Costa, mas ainda condicionado pelos efeitos da pandemia. Embora o último exercício positivo tenha sido em 2022-2023, com um lucro de 4,2 milhões, a história recente não inspira confiança. O que pensa sobre esta situação financeira do Benfica? Acredita que a venda de jogadores é a solução ou isso vai enfraquecer a equipa a longo prazo? Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe connosco o que espera para o futuro do clube. Não se esqueça de ativar as notificações e subscrever o canal para continuar a acompanhar tudo sobre o Benfica e o mundo do futebol. Não se esqueça de ativar as notificações